E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui na Castelo Branco, vindo de Sorocaba, tá, peraí, pessoal, desculpa, de São Paulo, tá, pessoal? Eu tô vindo de São Paulo, né, pra minha casa, que é em Arautariguama, e quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse trajetório, pessoal. Faz parte do meu dia-a-dia, hoje eu não tô trabalhando, pessoal, tô resolvendo o nosso negócio, pagando conta, né, o que a gente faz? A gente é trabalhar pra pagar conta mesmo, né, pessoal, porque, infelizmente, o nosso dinheiro tá um pouco desvalorizado, então a gente tem que ganhar hoje e gastar amanhã. Então, pessoal, deixa like aí, deixa bastante comentário, pessoal, pra me ajudar, compartilha o vídeo. E se você, que não for inscrito, pessoal, se ainda não for inscrito, se inscreve, se inscreve no canal, pra tá me ajudando, né, pessoal, a fazer esse canal crescer. Pessoal, aqui tem uma carreta na minha frente, eu obrigado a sair da frente dessa casa, dessa carreta, pessoal, o tamanho dessa carreta. O negócio aqui é muito grande. Então, pessoal, a rodovia aqui é muito movimentada aqui, quanto mais vai saindo pra São Paulo que... o trans aumenta, não, pessoal, bastante perigoso de ir aqui nessa rodovia, tem que ter muita atenção, meus amigos. Então, pessoal, na minha frente tem um pedágio, eu vou mostrar pra vocês quanto que tá custando esse pedágio aqui, que fica próximo a Araçaleguama, Carapicuiba, entre Araçaleguama, Carapicuiba, Osasco, Jandira, Barueri. E eu vou pedir pra vocês aí, que não é fora do... que mora fora do Brasil, que não é brasileiro, né, gostaria de perguntar pra vocês se na sua cidade tem pedágio, tá, se no seu país tem pedágio. Se tiver pedágio, pessoal, nós vamos ouvir aí no seu país, deixa aí no comentário, que eu não conheço muitas coisas aí fora do Brasil. Então, eu vou pedir pra vocês, deixa aí nos comentários aí, se no seu país tem pedágio igualmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, como se fala de viajar, já tem que prevenir o gozo, porque tudo aqui tem que se pagar. Tem que pagar pra botar gasolina, que é um absurdo a gasolina, tem que pagar a pedágio. E é aqui, pessoal, aí pra vocês verem aqui o pedágio aqui. Olha, vou perguntar pra moça quanto que é o pedágio, só pra vocês verem. Quanto que tá esse pedágio. Já dá pra ver na pratinha ali, pessoal, R$ 9,80. Pra passar aqui nesse pedágio, pessoal. Olha pra vocês verem, lá na pratinha lá, pessoal, ó. Tá vendo? R$ 9,80. R$ 9,80. R$ 9,80. R$ 9,80. Tá como eu falei pra vocês, R$ 9,80. É um absurdo. Aqui, pessoal, em São Paulo, tudo. Nem só em São Paulo, no Brasil inteiro, pessoal. Pra quem é brasileiro, pessoal, sabe que a gente, que eu tô falando, né? E conhece o Brasil, porque já é brasileiro, mora no Brasil, então. Sabe de tudo aqui sobre o nosso país, aqui é onde que a gente vai, valor de viagem, tem que mexer no bolso, tem que ter dinheiro, pessoal. Tem que ter dinheiro, porque tem que pagar pedágio, é tão difícil pra nós brasileiros aqui viajar, inclusive, porque no final de ano, ou até uma feriada, né, pessoal? Porque o gasto é muito grande. A gasolina tá um absurdo, que eu acabei de falar. Aqui, tem um absurdo aqui, tem um absurdo aqui, tá R$ 7,00 em cacetado, um litro de gasolina. Então, tá difícil. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa lá nos comentários, pessoal, se vocês aí, que não é do Brasil, se o seu país tem pedágio, tá, pessoal? Se tiver, deixa lá nos comentários, mas assim, pessoal, deixa no comentário, então, pessoal, deixa em português, tá, pessoal? É pra me entender, pra me entender e se inscrever nos comentários lá, idioma aí do seu país, como aí os chineses, os portugueses. Os pais, escrevem, eu não vou entender, então, se puder, deixa lá uma idioma brasileira, tá, é, português, né, pessoal? Você vem em português, eu vou entender, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, fica todos com Deus aí, uma boa semana pra todos vocês.